Música Boa tarde Depois do almoço Todo mundo animado? Gente, dando continuidade então Nós fechamos a mesa redonda Por volta de horas e meia Então agora dentro da programação Uma hora palestra Temos um tempinho a mais aí Para o pessoal que acaba se locando Para almoçar, uma almoça aqui no espaço E demora um pouquinho mais E nós temos a honra de receber hoje O professor José Armando Valente Vou dar aqui agora a oportunidade Para que ele possa estar se apresentando Melhor do que ele para falar da trajetória Que ele não tem E que possa estar então ministrando a palestra para a gente Dentro da temática do encontro Que é o uso de redes sociais e educação Obrigado Boa tarde a todos e a todas Eu queria agradecer e o convite Para estar aqui Principalmente muito tempo Eu falei com ele bastante No e-mail Mas tem uma questão No e-mail É um prazer então Poder te conhecer Presencialmente Como o tema da Seminária 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 E redes sociais Então Eu resolvi Colocar esse título aí E na verdade O que a gente vai conversar Que a gente vai trocar bastante Fazer essa pergunta para vocês Assim A gente pode aprender também Um pouco a respeito Basicamente de uma crítica Que está por trás E a gente De alertar Para o que está acontecendo Com a questão de redes sociais Na educação Então Esse aqui Então Esses são Os tópicos Que a gente tinha selecionado Que foi selecionado E a gente estava aqui É bom que a gente possa Primeiro Definir Alguns Termos Que são bastante importantes Para a gente entender O que está por trás Dessa coisa Do uso De redes sociais De educação Alguns métodos De uso Dessas tecnologias E as condições Para a gente garantir Que as redes Sejam realmente Inventivas Desse processo Educacional Bom Primeira coisa Que a gente vai falar Então É a compreensão De alguns termos O que significa isso Nós vamos fazer Uma distinção Aqui Dentre a questão Do ensino E da aprendizagem Porque quando eu falo De ensino Eu tenho uma coisa Que primeiro É formal E a outra É a questão Do informal E na verdade O que a gente vai Conversar O que a gente vai falar É respeito Primeiro Ensino básico Ou ensino superior Que são O lado formal Vamos dizer assim O processo educacional E é disso que a gente está falando A gente não está falando De um processo educacional Um processo de ensino Que acontece na informalidade E aí Tem muita diferença E essa diferença Que a gente tem que deixar claro É o que acontece Do lado A outra coisa É a questão da aprendizagem E eu tenho diferentes maneiras De definir o que é aprendizagem Esse aí é outro problema sério Na educação Porque as pessoas acham Que quando falam de aprendizagem Estão falando da mesma coisa E não é verdade Eu posso estar falando de aprendizagem No sentido de memorização Como eu posso estar falando Em processos de construção de conhecimento São coisas completamente diferentes E tudo isso Quando a gente ouve as pessoas Falarem sobre aprendizagem Estão falando E a gente não sabe exatamente Do que é Se ele está falando De um processo de memorização Que eu posso definir também Como aprendizagem No sentido que o sujeito Memorizou Aprendeu Agora Para que isso serve E onde é que a gente vai Com essa aprendizagem É diferente De processos de construção de conhecimento Então nós estamos falando De construção de conhecimento Como é que se dá O processo de construção de conhecimento E aí então Quando eu falo De construção de conhecimento Começa então a aparecer aí Algumas definições Eu estou falando De produto de processo De inter-relação Que significa Interpretar essa informação Do sujeito do cérebro Então Para nós Não interessa O sujeito ter informação Ele tem que ter Isso interpretado De acordo com o conhecimento Que ele já tem E assim por aí Então Uma coisa assim Bastante interessante Que a gente não consegue Falar em construção De conhecimento Se o sujeito Não tiver algum conhecimento Para ajudar a construir Novos conhecimentos Por isso que Essa coisa Começa lá Talvez Do útero E aí É um processo De realmente De construção Bom Isso é feito Pelo aprendiz A gente não faz Construção de conhecimento Para o aluno Ou pelo aluno É o aluno Que tem que fazer Esse processo De construção De conhecimento Isso começa então A definir um pouco De como Essa tecnologia Como que a gente Espera Que essa tecnologia Seja usada Pelo aluno Não é mais Como a gente está Fazendo aqui Eu estou usando tecnologia Mas eu estou falando Com uma plateia Que eu não conheço Eu não sei O que vocês estão fazendo Com a informação Que vocês estão recebendo Eu não tenho Eu não tenho A gente não tem Isso aqui é uma Atividade diferente E eu não posso Sair daqui Falando Que vocês construíam Conhecimento Se eu falar Isso É um ato De fé O que a gente espera Que isso aconteça Mas eu não posso Garantir Tá certo O que eu estou fazendo É a transmissão De informação E essa informação Pode estar sendo Processada Pode estar sendo Simplesmente Memorizada Pegada Em Pinceladas Nesse negócio Agora É interessante Porque Esse papel Aqui Eu cheguei aqui Falei Quer falar sobre isso Eu falo sobre isso E acabou E aí Parou Esse processo De transmissão De conhecimento O que acontece Daqui pra frente Eu não sei E aí Quem entra Então lá De fé A gente reza E espera Que essa informação Seja Construída Seja voltada Para a construção De conhecimento Bom Então O que vai ser Falado aqui É justamente Essa questão Da integração Das redes sociais No processo De ensino E aprendizagem Porque Eu não posso Esperar Que tudo Que o aluno Faz Na sala De aula Seja construído Na ensinamento Porque O mundo não Andava Certo Se a gente Falar Que o cara Que construiu Absolutamente Todo o conhecimento Que a unidade Já construiu Não se viu Que está patinando Porque Não ia passar Os primórdios Dos nossos Conhecimentos Então É um processo Que tem que ter Ensino E algumas coisas A gente tem que criar Condições Para o sujeito Construir conhecimento E aí então O que a gente Quer falar É exatamente Como é que eu Monto uma estrutura Condições Para o sujeito Então poder Construir conhecimento Bom Agora eu quero Falar um pouquinho A respeito Do que Significa Essa questão De construção De conhecimento E aí basicamente Eu tenho Duas maneiras De Criar Condições Ou duas maneiras De ajudar E Falar Sobre Processos De construção Do conhecimento Eu vou falar Um pouco mais A respeito deles Mas O primeiro É a questão Da reflexão E o segundo É por internet De receber Novas informações Que o aluno Então recebe Isso Do professor Do livro E esse problema O que significa O primeiro E aí então Eu estou diante De redes sociais Eu tenho Como eu falei Para vocês Um determinado Conhecimento Ou eu tenho Aí no caso Dois conhecimentos Se é um E se é dois Eu recebo Essa informação Lá das redes sociais Eu não consigo Interpretar Significar Essas Essa informação Que eu recebo Esses dois conhecimentos Que eu tenho Não aguanta De entender Esse que cai E etc O que eu estou recebendo Como informação Das redes sociais Aí então Eu uso PAG Porque o PAG Falou a respeito Muito a respeito Desse processo De reflexão Eu entro Num processo Reflexível E na verdade Eu coordeno Esses dois conhecimentos Segundo os setores Criando Um novo conhecimento C E isso eu faço Absolutamente Sem nenhuma Interação Interferência Do externo Sou eu Recebendo De informação Pensando Com os conhecimentos Que eu já tenho Coordenando Conhecimentos Que eu já tenho Criando conhecimento Do externo Esse então é um processo De reflexão Que a gente escreveu Um livro A respeito Do pouco Dessas coisas Acontece Então a gente Usa Esse modelo Que a gente Ame Para poder Entender Como que o aluno Pode ficar Construindo conhecimento Recebendo informações Das redes sociais Então essa aí É a questão Da reflexão O outro É a informação Externa É a mesma situação Eu tenho Um conhecimento C1 Eu recebo Essa informação Aí das redes sociais Eu não consigo Explicar Essa informação Não consigo entender Essa informação Que eu recebo E aí então Eu vou buscar Informação externa Aí entra então O processo de ensino Por exemplo Que eu só posso Passar informação Eu posso ler um livro Eu posso entrar E terminar E pegar essa informação Eu fico dentro E essa informação Ela pode ficar lá Como tem aqui Informação Ela já entrou Na cabeça do aluno Ela está aqui Então o processo De memorização Ou eu entro Num processo Que eu estou chamando De autodidatismo Eu mesmo Einstein Gauss Eles fizeram isso Com aquela informação Que eles receberam Eles construíram Um novo conhecimento Que eu chamei aí De C2 E tem pessoas Que fazem isso Aí entra um pouco Da brincadeira Que eu falo Do ato de fé Tem pessoas Que conseguem fazer isso Sem muita reza Precisa rezar muito Para as pessoas Fazerem isso Agora A grande maioria Das pessoas Quando recebe Essa informação Às vezes Não consegue fazer isso De transformar Essa informação E conhecimento E aí então Eu preciso Da mediação De agentes De aprendizagem E eu estou chamando De educadores Preparados Que na verdade Eu devia estar Chamando isso De professores Só que Os professores Da maneira como Estão sendo formados Etc Vêm Essas teorias Essas coisas Que nós estamos Colocando aqui Como Folclórico Pedagógico Folclórico Psicológico Etc E Não entendem Do que nós estamos Falando Então eu estou Colocando aqui Agentes de aprendizagem Que são pessoas Que entendem O que que significa Fazer mediação O que que significa Essa intervenção Para ajudar Esse sujeito A possuir conhecimento E isso é Muito complicado Essa interação Essa mediação É muito complicado 90% É frustração Porque você Às vezes Fala demais Você dá uma aula Para o aluno Você matou A curiosidade dele Não deixou Ele construir nada Às vezes você fala Pouquinho O cara ficou frustrado Porque você Não chegou Na periferia E assim por diante Então É muito complicado De se fazer isso Mas ainda Numa sala de aula Onde você tem lá 30, 40, 50 alunos Que a gente tem Bem conhecido Muito bem E essa mediação É realmente Bastante complicada Mas É o papel Da escola É o papel De professor É o papel Dessa ideia Que está descisa No processo Com o ensino Meio aprendizado Eu preciso fazer Ensino No sentido Que eu preciso Transmitir Essa informação De alguma maneira Eu dou um livro Para ele Eu dou Na postila Ou dou O link Da internet Isso precisa ser falado Porque senão O cara vai ter que Descobrir tudo No mundo Não é bem assim Mas Eu tenho que ajudar Nessa mediação No sentido Do sujeito Fazer Essa construção Bom O ensino formal Pressupõe a mediação Por parte dos educadores É esse o processo Que a gente chama De ensino aprendizado E o que que significa isso? O educador Para ser efetivo No processo De produção de conhecimento Deve atuar Na CPT Do aprendiz Eu acho que Todo mundo já ouviu Falar essa coisa Da CPT Bom O que que significa isso? Significa Esse é o modelo Significa Que se eu tiver Se eu tiver Trabalhando aqui Se eu tiver Trabalhando aqui Na área De desenvolvimento Real O aluno já sabe O que ele O que ele está falando Eu estou chovendo No meu olhar Se eu falar Do desenvolvimento potencial Eu perdi o aluno O aluno entende O que eu estou falando Para ser efetivo Nesse processo Eu tenho que trabalhar Aqui no que a gente chama Na zona proximal De desenvolvimento Que é esse desafio Onde a informação Começa a ser vista Pelo aluno Como um desafio Como algo Que ele Sai Dessa região Aqui E O desenvolvimento Para entrar Naquela aula Ou seja É aí então Que o aprendiz Começa a entrar Nesse processo De consumo De conhecimento Então Para mim poder fazer isso Eu preciso O que? Quais são as condições Que eu consigo fazer isso Com o meu aluno? Conhecer o que ele já sabe Partindo o que ele já sabe Para ir Improvisindo Construindo Novos Ou seja Eu tenho que conhecer Exatamente o que é isso aqui Para poder criar condições Para me desafiar Para desafiá-lo E ele possa Consumir esse processo Bom Aí eu falo Vamos pegar então Por exemplo As condições De redes Eu tenho rede Decentralizada Distribuída Combinada Etc Eu faço A seguinte pergunta Os participantes Das redes Têm capacidade Para tomar Na zona Consumada Desenvolvimento Dos participantes Não O que que está Por trás Dessa brincadeira E aí Todo mundo gostaria A NEC E etc Adoraria Que as redes Criassem condições Onde a gente se abraça Se beija E aí Não acha que o outro E aí Todo mundo aprende Aí o que se Ser educador O que se Ser professor O que se Ser escola Seria maravilha Como é que está procurando Ou as secretarias Ou todo mundo está procurando isso E aí você fala Até Determinados conhecimentos E determinadas coisas Que rolam Na rede Até consigo Entender Que dá para aprender Mas a hora que chega Num processo Complexo Aí O sujeito Sabe de álgebra E etc Aí começa a variar O ângulo E você fala Bom Álgebra Não dá conta De fazer isso Quem que vai falar Para o sujeito Que trigonometria É o próximo passo Esse projeto Então Essa rede Para funcionar Um processo Educacional Construção De conhecimento Ela tem que ter Pessoas Aí na rede Que tem o papel De educador Em que caso Contrário Eu Para mim Essa coisa sim Imusória Romântica Que a gente Como eu falo A gente se abraça Se despeja Na rede Todo mundo Ajuda o outro E tal Mas Não vou poder Falar de função De conhecimento Função de conhecimento Nessas funções Para mim É ato de fé Se acontecer Se acontecer Está ótimo Se não acontecer Não é função Da rede Fazer isso Do jeito Que a gente Está mudando As vidas Então Aí começa Um pouco Do que eu falei Dessa crítica Que é achar Que a rede Vai dar conta De fazer educação No sentido De propiciar Condições De conhecimento Se eu tenho Na rede Pessoas Que conhecem Agentes de aprendizagem Educadores preparados Para fazer isso Ele pode até Ajudar o sujeito Dar um sal Agora Esperar que as outras Pessoas Conheçam Essas teorias Que nós estamos falando Sabe dessas coisas De como propiciar Construir conhecimento Etc Etc E eles vão fazer Na rede Esse papel De educador Olha Nós estamos pedindo Muito para redes sociais Certo Então Você tem que tomar cuidado Com isso Porque Como eu falei Para vocês É o sonho De consumo Dos educadores Ou a pessoa Que está achando Banalizando O uso de tecnologia Banalizando O que acontece Com tecnologia educacional O uso de tecnologia Na escola E assim por diante Bom Então isso aí É o primeiro Conhecendo O que significa Consumir conhecimento Conhecendo Como é que as redes Funcionam A gente tem que tomar cuidado E ter certeza Que a gente montará Na rede Condições Para que educadores Possam atuar E ajudar o sujeito A possuir conhecimento Bom Então agora Vamos pensar Em alguns métodos De uso Das tecnologias Que garantam Esse processo De aprendizagem Bom Primeira coisa Focar processos Que ensinam A aprendizagem Nas redes sociais Pode ser uma questão De bodismo Tecnológico E aí então É um O americano gosta Muito dessa Dessa foto É um ônibus É um vagão Que aí O professor Do cantal Não sei aonde Entra Ah eu estou na rede Eu estou fazendo rede Meus alunos estão na rede E aí Acham tudo maravilhoso E aí então A crítica Para ser efetivo Nesse uso das redes Nós vamos ter que estar falando Se a gente estiver falando De um ensino formal Ensino básico Ensino superior Nós vamos ter que falar De condições de conhecimento E não Né Essa coisa romântica Que abraça e beija E acha que o mundo está aprendendo Bom O foco deve estar No processo De aprendizagem E não na tecnologia Então a gente ouve E vê Muito A questão Do uso Das Das tecnologias Para A questão Das redes sociais E a gente fica Muito foco Na tecnologia A tecnologia Acaba roubando A cena E você passa A se ensinar Como é que faz o blog Como é que faz isso Como é que faz aquilo E esquece Do conteúdo Das coisas Que a gente pode Veicular Via As redes Do processo De construção De conhecimento Então Essa questão É bastante complicada Porque Tem aí Uma série de problemas Que a gente encontra No uso das redes O educador Deve ter domínio Do conteúdo Da sua disciplina Curricular Ou seja Se ele não Conhecer Esse conteúdo Ele não Consegue Fazer A medação Por quê? Porque aí Ele não sabe O nível Que o aluno está Como é que ele passa Para um outro nível E assim por diante Então Se o sujeito Não conhecer O conteúdo Que ele faz E aí Comecei a entrar Olha Você tem que conhecer Tecnologia Você tem que conhecer Conteúdo Você tem que saber O que é tecnologia Porque quem é tecnologia É assim por diante Outra coisa O educador deve entender Sobre especificidade De cada recurso Tecnológico Por quê? Porque hoje Eu tenho Fotografia Vídeo Internet Tem computador Laptop Blá 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 E tem as redes Inclusive Celulares E assim por diante Eu tenho que entender Qual a especificidade Nisso O que é que eu quero Usar fotografia O que é que eu quero Usar vídeo O que é que eu quero Usar internet E assim por diante Para poder saber Explorar dentro Desse processo Do consumo de conhecimento O uso adequado Dessa tecnologia Porque senão Você está querendo Fazer uma coisa Tecnológica E na verdade O recurso Tecnológico Que você tem Não dá conta De fazer aquilo Que você quer E Não dá para Botar Tudo isso No mesmo sapo E achar Que pelo fato De eu estar usando Tecnologia Eu estou explorando Isso de maneira De fato E eu vou falar Um pouco A questão Dos detramentos Que estão envolvidos Nesse processo Aqui Conhecer Como é que eu exploro A questão Da fotografia E assim por diante Envolver os alunos Em atividades Significativas Então Eu tenho aqui Alguns Exemplos O sujeito Ali por exemplo Está realmente No processo De construção De conhecimento No sentido Que ele tem Que resolver problemas Claro Ele usa tecnologia Para fazer isso E assim por diante E aqui embaixo Não sei se dá Para vocês ver Na verdade São alunos Pré-alfabetizados Que estão A professora Na verdade Que está usando O computador Então o que ela faz Ela faz os alunos Sentarem em volta Contar a história E entender E ela faz Então Uma espécie De síntese O que as crianças Estão falando Como as crianças Estão falando Como estão se expressando E etc Para poder Colocar Registrar isso E inclusive Colocar nas redes Para os pais Saberem O que está se passando Passando a ter aula Com esses alunos Então Claro Criança Pré-alfabetizada E não tem Dificuldade De usar Essa tecnologia De se expressar Isso No modo Que o pai E etc Conseguem entender Então A situação Que foi criada Aqui É esse tipo aí A professora Domina a tecnologia Mas as crianças Estão aí No processo De participar Dessa construção E assim por diante A gente pode dizer Que eles Estão na vida A educação Hoje Não privilegia Reflexão Sobre a ação Por quê? Porque Primeiro eu falo De conceito Depois eu falo Da interpretação Do conceito Depois eu falo Da compreensão Do conceito E depois Eu falo Da ação Quem consegue Identificar O processo educacional Que teve Essas fases Quem fez engenharia? Você se vê aí Ó Eu dou um monte De cálculo Materiais E etc Quando interpretar É onde você faz O TCC Ou fazer estático Não é assim? Pedagogia Falo lá Dos piageiras Dinâmicas E etc Interpreto E tal E mando o sujeito Fazer estágio Na escola Não é? Aula de Teorema de Pitágoras Eu defino Teorema de Pitágoras Vou lá Ponho a escada Falo Toda a hipotelusa Dos catetos E etc Interpreto Falo com alunos Compreendendo Um monte de atividade E exercício Que eu faço E isso está Em todo O processo educacional Nosso Falando de engenharia Falando de pedagogia Falando de ensino superior Ensino básico Ensino de Antigo E não é a maneira Como a gente aprende A fazer as coisas Eu duvido Que alguém Teve a aula De como se beija Certo? Para não falar Outra coisa Nós estávamos falando No almoço Sobre Cozinhar Eu gosto muito De cozinhar Minha mãe me manda As receitas Certo? E lá Fazer por vinho Fazer Feijoada O que seja Então vem a receita E aí fala Coloca isso Coloca aquilo No livro Fogo Mexa Por exemplo O dedo de coco Mexa até dar o ponto Fazer brigadeiro Também Mexa até dar o ponto E aí você olha Para aquela bororota E fala assim O que é o ponto É que vai parar Entendeu? Aí você pega O telefone E ele vai Olha Eu pus aí O leite Pus aquilo E aí Tá assim Tô mexendo Tá uma coisa Vada Ah então Assim Coloca um pouco Mais Mais ele Tá bom Coloca Você tá vendo Agora Que tá fazendo Conforme você mexe A mulher Tá ficando Um risco Ah tá Tô vendo Um risco Tá tudo bom O que que ela tá fazendo O que que nós estamos fazendo Quando nós estamos aprendendo Beijar Cozinhar e de ser Nós estamos fazendo A ação Que eu tô fazendo O pudim O pudim não está dando certo Eu tô refletindo Olhando esse negócio Fala Que diabo tá acontecendo Com esse pudim Aí eu vou pedir Auxílio Dos experts Teoria Qual é a teoria Tá vendo o risco Vocês devem ter outra teoria No fundo da panela Me levanta Eu já vi Nessa conversa Que a gente faz Eu já vi Teorias A mais esquisita Tem umas Que o sujeito Pega o prato Coloca o prato No meio Joga um pouquinho Em cima E tem que correr Até no meio do prato Essa é a teoria Essa é a teoria Que a pessoa tem Agora Eu quero entender Quando eu entro Pra entender Bom Por que que ela falou Pra colocar mais maisena O que que a maisena faz Aí eu entro No processo De Conceituação Que é Pra aprender Se não tiver maisena Dá pra fazer outra coisa Ela falou que era Uma amida Maisena Amida Tá bom Entendi Farina Certo Se não tiver maisena Farinha de batata Flores De batata Tá certo Aí eu vou Brincar com esse negócio Pra entender Como é que essa coisa funciona E por que que eu Quando eu colocar farinha O mundo vai ficar diferente Por que que eu colocar isso Vai ficar diferente Assim por diante Eu vou construindo A minha teoria A respeito De como é que essas coisas funcionam E aí eu vou entendendo O que que significa Cozinhar Qual é o papel Das coisas Que a gente coloca Assim por diante Mas a gente começa Fazendo ação A gente começa Agindo Começa lendo Manual Começa Entendeu Tudo bem Você pode ler o manual Lá pra dar uma olhada Na coisa Mas O negócio vai funcionar Mesmo a hora que você tiver Um problema na mão E aí você fala Bom, o que que eu faço agora Você tem que buscar Pessoas que te ajudam A teoria Se eu puder Ou seja Essa brincadeira Que nós estamos falando aqui Coloca na verdade A escola de ponta cabeça Coloca a escola de ponta cabeça Vocês estão vendo aí Então se eu tivesse que montar Um curso de engenharia Eu começaria pela ação Nós vamos fazer aqui Uma cadeira de rodas leves Para deficientes Usando os materiais Mais eficazes que existem De Tecnologia que existem Aí nós vamos estudar Os materiais Vamos estudar Como é que aquela cadeira funciona Nós vamos ver Se esse negócio funciona ou não Vamos buscar a teoria Para explicar Por que ele funciona E assim vai Nós não começaremos a teoria E as escolas Americanas Por exemplo O MIT A Harvard Estão implantando Processos educacionais Que começam assim Primeiro curso de engenharia Do MIT Começa Eles dando um saquinho Para o sujeito E falam assim Você tem aí os recursos Que você precisa Para resolver o problema De um carrinho Que coleta Bolinha de púlpia Esse é o desafio Do ano Classe Está aqui o saquinho Grupos de não sei quanto Latéria Z5 Está aqui o seu saquinho Com os recursos Que você tem Para você fazer Um carrinho Que coleta Bolinha de púlpia Quem coletar Mais bolinha de púlpia Ganha E aí então Chega no fim Do semestre Vai lá A televisão Vai lá Um monte de gente Saber O que essa molecada Fez Para resolver Esse problema E aí então Começa o processo De engenharia Começa a entender Por que aquilo funciona Por que aquilo foi Daquele jeito Esse problema Curso de física Para mil pessoas Começa Você vai lá Estudar onde você quer Leia aquilo que você quer Faz aquilo que você quer Agora você vem aqui Na sala de aula Eles vão reunir grupos Três Eu vou te dar um problema Você com computador Com tudo que você viu Na vida E etc Você vai ter que resolver Esse kit Com esse problema Primeiro ano Primeiro semestre Curso de física Então As medicinas Hoje Né Começava como Começava a se ensinar O fígado Mais isso Mais aquilo Mais aquilo O cara ia ver Um paciente No sexto ano Fazendo residência Agora No primeiro semestre No primeiro ano Ele já começa A ir no hospital Começa a ver paciente Tira pressão Não sei o que Tá, tá, tá Ah, você precisa saber De fígado Vai estudar Vai lá vendo Tem anatomia Você navega Dentro dos fígados Você vê tudo o que você quer Você pode fazer tudo o que você quer Mas Você vai ter que trabalhar Com o paciente E aí vai Então Os cursos de medicina No Brasil Já há diversas escolas Fizeram essa mudança E muitas Estão fazendo a mudança Para o estilo Baseado em resolução De problemas PBL O que é PBL? Problema Começa com ação Começa com problema E aí À medida que a pessoa Vai vendo Ele vai entrando Nas teorias Assim por dentro Então A gente já tem mudanças Nesse sentido E claro Que a rede aqui É fantástica Eu estou usando a rede Com a minha família Se eu tivesse alguém Do meu lado Que pudesse falar Lá no link Eu tenho que esperar Me fazer Eu peguei o telefone E falei com a minha mãe Eu estou usando uma rede Estou usando a rede Com pessoas que eu confio Que entendem Sobre aquilo Para me ajudar Então a rede Nesse sentido É extremamente Importante Fantástica E quanto mais eu tiver Essa conexão Mais fácil Eu vou resolver o problema Agora Tem que entrar dentro De um contexto Onde a rede Realmente faz sentido Caso contrário Eu acho Que a banalização É folclore E é moda Vai passar Para ter ação No início Da aprendizagem A gente precisa Ter tecnologia Essas aqui São escolas Que a gente está trabalhando Não sei se você já Viu falar Do projeto Uca Um computador Por aluno Essas são escolas Que a gente tem Lá em Campinas Na região São Paulo Aqui em Espírito Santo Tem também Tem no Brasil inteiro São 350 escolas Que o governo Colocou projetos Nesse tipo O que nós estamos vendo Nós estamos vendo Que a criança O aluno Com essa tecnologia E nesse contexto Aí Eles começam a andar Amigo por ordem Eles façam Na frente Eles começam a ajudar O professor No sentido Que eles procuram Que eles vão Que eles façam Tem o tempo todo Da vida Para fazer isso Agora Precisa se orientar Nós temos exemplos Onde o sujeito Não tinha orientação Tinha rede Tinha tudo Imagina onde Que ele entrou O laptop E a disposição E aí É um problema Virou um problema Virou uma solução Educacional Se não tiver Se não tiver orientação Aí As coisas se perdem Realmente Bom Condições Para que as redes sociais Sejam efetivas Na educação As redes sociais Podem prover Contribuição Colaboração Criação Porém Quais são as Condições Para que elas Apropeçam A rede Por si só Ela pode Me facilitar Isso aqui Agora A pergunta é Para que eu quero Contribuir Para que eu quero Colaborar Para que eu quero Criar E assim por diante Aí entra O papel Do educador Puxando Essas coisas No sentido De Fomentar Processos Colaborativos Criativos E assim por diante E aí Então tem Uma literatura Bastante interessante Não sei se vocês já viram Falar do Hangout Ele escreveu Isso aqui Em 93 As comunidades online Em 2002 Ele escreveu Redes online Capacidade de Revolucionar A Sociedade Agora em 2012 Ele escreveu Que redes sociais Estão mudando Praticamente Todas as instituições E não está falando Só da escola Estão falando Das empresas E assim por diante Mudando como Esse é o livro dele Ele fala no livro Cinco Ele chama de Cinco letramentos E o primeiro Ele chama de Atenção Ele chama de Info Info Atenção No sentido Do sujeito Saber Como que ele Detecta Como que ele Presta atenção Como que ele Descita A informação Onde é que ele Foca Onde é que ele Presta atenção Como é que essa coisa Funciona Não é qualquer informação Eu preciso estar Ligado E saber Que eu estou recebendo A informação Que eu quero A outra coisa É participação Saber participar Porque as vezes você fica Na rede Lá Só olhando O pessoal está se matando Lá E você só Observando Então Se você não participa Você está fazendo Uma coisa ali Que não é legal O que significa Colaboração Aí ele fala De cooperar De colaborar Então tem uma Diferença Em termos aí Detecção de lixo A gente fala assim 90% da internet É lixo Bom Se você está falando 90% da internet É lixo Depende Do que você está falando Porque Em um determinado momento Aquela informação Que eu classifiquei Agora como lixo Numa outra oportunidade Ela vai ser Extremamente relevante Né Se você está procurando Uma coisa lá Sobre Lei de galos Eu entro lá E encontro Um monte de porcaria Uma vez eu entrei Exato Por exemplo Coloquei lá Lobo Veio 3 milhões Não sei quantas coisas Falando de logotipo Não falava nada Da linguagem Lobo Tudo lixo Agora Se eu estivesse procurando Coisas a respeito De logotipo Aquela coisa Que eu considerei Como lixo Seria relevante Então O que é relevante O que é O que não é relevante É esse consumo crítico Que eu tenho Que estar preparado Para fazer E saber O que é Importante Naquele momento E o que não é Porque eu estou falando Que 90% é lixo Eu estou focando Em 10% Agora Eu não posso Pensar que a rede É só 10% Para fazer Me satisfazer Naquele momento Ela tem que ter tudo Então não é bem assim A internet é lixo Não é bem assim Depende do que você está querendo E o que você está fazendo E outra coisa Agilidade na rede Você saber Como é que você navega Como é que você explora Para que a rede serve E assim por diante O termo aqui Não é bem É uma tradução Mas é essa ideia Do smart De você ser esperto Você ser Adenado Você estar ligado Para saber como é que essas coisas Estão andando Funcionando E assim por diante Por que ele fala isso? Ele fala isso Que ele quer Criar uma condição De sujeito Aprender Viver E prosperar Juntos Então Na cabeça dele As redes sociais Deviam estar sendo Usadas E servidas Para isso De modo que a gente pudesse Nessa convivência Juntos Sabendo A atenção A participação Para a abração E etc Poder ter Aproveito Desse uso Tecnológico E viver Prosperar E etc Juntos É bastante interessante Esse livro Outro conceito Também Que ele chamou De cinco letramentos Que na verdade Quando a gente Fala dos recursos Tecnológicos Eu não estou falando Mais Simplesmente Da questão Técnica E aí eu volto Aquelas especificidades Dos recursos Tecnológicos Que eu falei Por quê? Porque agora Eu estou falando De linguagens Como eu tenho A escrita Hoje Eu tenho Múltiplas linguagens Que são Aí Os múltiplos Letramentos A questão Do digital Do imagético Do sonoro Das redes E assim por dentro O que eu quero falar Com isso? Que as pessoas Hoje Você vê um blog Por exemplo O sujeito Coloca um monte De foto Não tem legenda Não tem explicação Você não entende Absolutamente Nada Além do Aquele monte De foto Ou seja Essa pessoa Faz um blog Mas ela não Tem letramento Imagético Ou Você entra Num blog Tem um monte De palavras Tipo Estadão Não tem Uma imagem Não tem Uma foto Não tem Absolutamente Nada Que mostra um pouco Daquilo que está sendo falado Ou seja Esse pessoal Tem um letramento Alfabético Mas não tem Letramento Imagético E assim por dentro Então Fazer blog Desse jeito Não serve Para nada Falar para mim Que está fazendo blog Fazendo rede Participando Com esse tipo De coisa Essa informação Tem sentido Para esse povinho Que está em volta Desse blog Ele se olha A fotografia Ah eu aqui Fazendo tal coisa Mas uma pessoa Que está fora Visto Não tem Porcaria Nenhuma Letramento Imagético Significa Você colocar Imagem Colocar Legenda E explicar A foto Porque você vai Falar para mim O que você quer Que eu olhe Naquela foto Olha as crianças Fazendo isso Olha o brilho O olho Da criança Fazendo isso Bom Tudo bem É isso que você quer Que eu olhe Eu vejo Isso é inferno De fato A criança Está com Ouro Brilhando Parece que está Aprendendo Mas que interessante Tem isso aqui Na foto Também Tudo bem Mas você já falou Para mim O que você quer Que eu vejo Na foto Então olha A gente vê Aluno De doutorado Olha o que eu estou falando Aluno De doutorado Entrega a tese Você olha assim O que você colocou Essa imagem aqui Afressou Está muito pesado O texto Cheio de palavras Coloquei aí Uma ilustração Para quebrar O pesado Colocando uma imagem Coloca lá Uma borboleta Voando Você fala O que tem que ver A borboleta Voando com essa tese Não tem letramento Imagético Porque se fosse Estava explicando Por que Porque eu queria Assim do tempo Ou seja A medida que eu vou Usando essas tecnologias Elas vão me dando Recursos Elas vão se tornando Linguagens De comunicação Que eu tenho Que me apropriar Disso Eu tenho que entrar Nos letramentos Saber explorar Por que? Porque hoje Uma imagem Passa a ser Recursos de representação Do conhecimento Só que tem que ser usado Adequado A mesma coisa Com o vídeo A mesma coisa Com esses recursos De navegação Animação Que a gente tem Mas eu poderia mostrar Se já puder E a gente resolve Problemas A gente resolve Problemas hoje Em determinadas áreas Com um clique Vendo uma animação Navegando Navegando Nesses recursos Nesses recursos Números 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 Que a gente tem Eu explico Um determinado Conselho Complicado Clicando no botão Agora Isso tem que ser Entendido Como uma mudança Do processo Que foi criado Por lá Esse papel Para uma tecnologia Que eu estou chamando Da era digital E as escolas Ainda Com todos Esses recursos Que a gente tem Não aprenderam A explorar Esses recursos Tecnológicos Para fazer Essa mudança No meio Da era digital É pena Que a gente Não tem Mas você Entra em determinados Sites Se vocês tiverem A chance De colocar E quem conhece O site Da Universidade Colorado Chamado PHET Ninguém conhece Coloca no Google PHET É um software De um pessoal Da Universidade Colorado Que inclusive Tem um grupo Do Brasil Que traduziu Estudo Para português E você tem Absolutamente Simulação De tudo Que você imagina Matemática De física De química Absolutamente Impressionante A quantidade De material Que eles fizeram E eles são Muito inteligentes Porque eles não Fizeram uma coisa Assim Que você olha E você assiste Um filme Não é assim Você tem que clicar E ele não te dá Todas as informações Ou seja Nós vamos ter que aprender A conviver Com o lápis E papel Não estou Jumando fora O lápis E papel P HET Tem física Biologia Química Tem um monte De coisa De coisa Aqui Eu vou pegar Um de matemática Para vocês verem Uma coisa Bastante interessante Quem lembra De equação De segundo grau Está tudo traduzido Está vendo Uma coisa interessante Você tem isso aqui Você tem Esse negócio Traduzido Em todas essas línguas Aqui Está vendo Tudo isso Está traduzido Para chinês Inclusive Traduzido Tudo para português Além disso Você tem lições Que as pessoas Usaram E colocaram Aqui E aí Então eu vou usar Já Ele vai carregar Para mim Quanto carrega Quem lembra De equação De equação Do segundo grau O que a gente Fazia Com a equação Do segundo grau Calcula o que O zero De equação Significa o que Intersecção Da curva Com o eixo Do x Eu calculo x1 e x2 Certo Quanto tempo A gente estudou E equação Do segundo grau Na escola Do ensino básico Um mês Quatro meses Ora Eu lembro Que eu estudei No livro Do Oswaldo São Jorge Na quarta série E era praticamente O livro todo Passando o escultural Ele calculava O mínimo O máximo Vira para cima Vira para baixo E assim Olha a equação Do segundo grau Agora aqui Isso aqui É a equação Do primeiro grau Primeiro grau Equação Do segundo grau Pronto Está dada A equação Do segundo grau Agora Eles são inteligentes Eles estão falando Para mim Quais são esses valores Aqui Eles falaram Para mim Qual que é o valor Do A Do B Do C Eles falaram Para mim Qual que é x1 e x2 Não Isso aqui Não é sinemimo Agora eu tenho Que pegar O que Lembra Como é Que a gente Calculava x2 Como é Que chamava Aquela fórmula D Váscara Váscara Pegar aquilo lá Calcular Etc Eu vou encontrar x2 Só que O processo Anterior Era Definição Da equação Do segundo grau Compreende Aí o alterofilismo Intelectual Faz exercício 250 vezes Calcula x1 e x2 Bastante Que você vai entender Qual que é o papel Do A Qual que é o papel Do A O A negativo Faz o que Qual que é o papel Do B Qual que é o papel Do C Eles faziam Eles faziam isso No currículo Do lápis E papel Alterofilismo Neurológico Um monte De exercícios Pra você chegar Nessas conclusões Aí Que o A Negativo Faz o seu O que Que o B Faz isso Que o C Faz aquilo E assim Não Eu fiz gráfico Uma vez só Porque é um trabalho Enorme Você não faz gráfico Demora uma aula inteira Pra fazer um gráfico Você faz uma vez só Só pra aprender Como é que é Não sabe o que significa O número negativo E etc Agora Você pergunta pro matemático O que que é matemático Aqui Professor de matemática Professor de matemática O que que a gente faz Depois Fala pra mim Eu passei Três meses Estudando esse negócio Mandaram fazer um monte De exercícios Eu fiz Eu faço o que Porque eu não entendi nada Porque aquele negócio Entra por osmos Você requeria Tá certo professor? É Hoje a gente Explica Mais voltado Pra prática Por exemplo Qual profissão Que você vai utilizar E de que forma Isso vai ser usado A gente pega alguns exemplos Em alguns livros Que se usa Por exemplo Na construção De uma ponte De alguns procedimentos Técnicos A gente explica Dessa forma Pro aluno Se ele for buscar Aquela área De engenharia Alguma coisa Ele vai utilizar Isso muito É Mas nós estamos falando Você está falando Das aplicações Isso O problema é entender A questão conceitual É Porque aplicar Quando eu for Eu posso mostrar Um outro exemplo A gente vai encontrar A equação de segundo grau Mas o problema é Dos exercícios Que a gente faz Em matemática Usando o básico Calcular x1, x2 Entender Que na verdade O que está por trás São esses valores Desses argumentos Que eles alteram A função O que significa Ser o A negativo O que significa O B Ser um determinado valor E assim por diante Isso aí Não é explicado Não é mostrado Não é explicitado Você tem que fazer O exercício Para chegar A entender Até Entendeu Esse que é o problema Quer ver Um outro Eu vou falar Isso o dia inteiro Agora Ó Cálculo integral Diferencial Olha que maravilha Essa é a função Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que no curso de cálculo Depois de entender Limite Integral Derivada Você tem essa noção Que está sendo dada Eu fiz Quando eu fiz engenharia Tinha um livro De Midovich Chamava Um russo Tinha dois mil Não sei quantos exercícios Eu fiz quase todos Dele Eu nunca vi isso Eu não tinha Essa concepção Porque você nunca Vê essas coisas juntas Você vê limite Você vê derivada Você vê integral Tudo separado E essas coisas Estão tudo juntas Olha que maravilha Agora eles não estão Falando para nós Qual é o valor Falando da ação Reflexão Entender Bom, por que Que essa curva Desse jeito Que está nesse negócio Desse jeito O que está acontecendo Aí eu vou ter que estudar Vou ter que buscar teoria Vou ter que fazer Um assim que coisa Mas a parte conceitual Está aqui E esse é o currículo Esse é o currículo Da era digital Que a gente fez Para lápis e papel Porque a gente não Fiz recurso E a gente está Brigando Está uma luta Cremenda Para a gente entrar Nessa nova era Por que? Porque a gente está Vidrado ainda Está fossilizado Está ancorado Nessa coisa Do lápis e papel E a gente não entra Nesse outro território Da animação Da simulação Dos letramentos Porque isso aqui Passa a ser uma linguagem Agora Tem que saber fazer Aqui que entra A gente vê Que esse pessoal Sabe o que está fazendo Por que? Porque eles não estão Me dando de presente Qual que é Essa equação E o que está acontecendo Aqui? Eu tenho que buscar Teoria Eu tenho que buscar Compreensão das coisas Eu preciso Durar esse papel Agora Entender o conceito De como é Que essa coisa funciona Maravilha Eu não preciso Ficar fazendo exercício Durante Na engenharia Eu fiz Cálculo 1 Cálculo 2 Cálculo 3 Fiz 3 anos De cálculo O último ano Era cálculo Trímulo E convoluções E etc Uma coisa super complicada Mas eu tive que fazer Esse negócio daí Porém Eu nunca vi isso Assim Junto Dessa maneira Brincando com as coisas Como a gente brinca Bom Vou parar de falar aqui Senão Eu não vou mandar pra frente Ah tá Nós estamos falando Exatamente disso aqui Bom Para terminar Dois exemplos De redes sociais Quem tem Twitter aqui? Quem que usa Twitter Na sala de aula? É Nós estamos falando De redes sociais Do seminário Não usa? Olha que interessante O que é o Twitter? Twitter O que é o Twitter? Quantos caracteres? 140 caracteres Como é que a gente Pode usar isso Na educação? Pode ser explorado Pedagogicamente? Dá um exemplo Tese de doutorado O aluno não sabe escrever resumo Festa Coquetel Você pergunta O que você está fazendo? O cara que dá uma aula Você perde o coquetel O sujeito não sabe falar Em uma linha Em duas linhas Em três Em dez E dá uma aula Se a gente quiser brincar No Twitter Eu começo a brincar Com capacidade Por exemplo De síntese E aí Fala assim Vamos falar Sobre assunto O que é assunto Vocês querem falar Mas não fala da namorada Tá bom Então nós vamos escrever 140 caracteres Eu aí que escreveu 140 Eu quero ver se você escreve A mesma coisa com 100 Quero ver se você escreve A mesma coisa com 50 Quero ver se você escreve Duas palavras E aí eu estou falando De palavra-chave Que ninguém sabe fazer Na tese de doutorado E se você não souber Fazer uma palavra-chave Na sua tese de doutorado Ninguém vai recuperar Aquele documento Ninguém vai ler a sua tese E aí a gente vê Palavra-chave Que não tem absolutamente Nada a ver com a tese Que o sujeito escreveu Ele faz um negócio Burocrático Cata lá Meia dúzia de palavras Porque ele pediu Que tem que ser Meia dúzia de palavras E esquece Que é por intermédio A palavra-chave Que o documento Vai ser recuperado E assim por diante Não sabe fazer Não sabe fazer resumo E não sabe fazer Escolha de palavra-chave E eu podia fazer Tudo isso Concluir Brincando Nós vamos fazendo Desde o começo O aluno A pensar Segundo Essas Limitações E eu tenho certeza Que ele sabe Muito mais Do que a gente Inclusive Encurtar palavras Fazer um monte de coisa A respeito disso Outro exemplo Quem sabe O que é flashmob? Só tem ele Que sabe Tem mais Que sabe Que é flashmob Dá pra usar Flashmob na educação? Eu poderia usar Flashmob Em uma aula de matemática? O que é flashmob? Quem consegue Explicar pra mim? Qual será? Uma mobilização Rápida Que é feita Pelas quentes Isso aqui É uma guerra De travesseiro Que aconteceu Na Avenida Paulista Eles se combinaram Todo mundo Leva esse travesseiro Sete horas da noite Nós vamos lá Na Paulista A gente vai Fazer uma guerra De travesseiro Acabou nós vamos embora Teve também Um negócio de sapato Teve um monte Dessas coisas Foi uma febre O que aconteceu E eu visitei Uma escola Onde os alunos Fizeram Um flashmob Fora da aula À tarde Vieram aula de manhã À tarde Eles se organizaram Pra fazer um flashmob Aí você vai Analisar o flashmob Pergunta assim Professores Vocês estavam aqui Pra ver o que aconteceu? Não, isso aí Não faz coisa Que as crianças fizeram Não tem nada a ver Isso aí Aí você vai analisar O flashmob Que é um evento De comunicação Na verdade É a capacidade De você organizar Esse grupo Pra todo mundo Tá lá Sete horas da noite Na Avenida Paulista O seu travesseiro Pra fazer uma guerra Travesseira De cinco minutos Termina Todo mundo vai embora Nessa brincadeira Agora Essa brincadeira Foi que desmontou O sistema lá Do Egito Do pessoal se encontrar Naquela praça Fazer todo aquele movimento E botaram o cara Pra fora Então Não é Como atividade social É muito Potente Não é brincadeira Agora Do ponto de vista Matemático Se você quiser explorar A logística Pra fazer isso A interação Que você tem que ter A disciplina Que você tem que ter Exploração De resolução De problema Logística Estratégia Etc É tudo Que existe Num conceito De aula De matemática Por que a gente faz Matemática Porque eu quero disciplina Eu quero saber A lógica dele Como é que é o raciocínio A estratégia Que ele usa Etc Etc Até a molecada Adora fazer isso E a gente Não explora Fizeram na escola Os alunos Conseguiram fazer aquilo Só que não tinha Nenhum professor Pra olhar e ver Como é que eles Conseguiram fazer aquilo Como é que eles Se organizam Como é que eles Fazem a logística Estratégica Para fazer essa coisa Funcionar O grande desafio é esse Porque as coisas Já estão acontecendo Dei exemplo De um negócio Que está aí Faz muito tempo Na rede Fantástico Do ponto de vista De usar essas coisas Não estou falando Nada novo Só que Esse sujeito Ainda está preparado Para fazer essas coisas Ainda ele está Na era do lado Sem papel Ainda ele está Pensando Num outro tipo De atividade Por quê? Porque esse sujeito Ele tem que ter Primeiro Entender o que significa Construir conhecimento Com tecnologia Por quê? Porque se você Não souber fazer isso Você faz lá Um software Você usa um software Que dá toda a informação Para o sujeito O sujeito não tem que fazer nada Ele assiste um filme E não Um recurso Para ele navegar Para ele clicar Para ele ser desafiado Para ele ter que buscar Para ele ter que Tem que ter inteligência Por trás Não é assim Simplesmente Dar a tecnologia Para o sujeito Saber integrar As tecnologias As atividades curriculares Não é fazer Não é fazer como fez Essa escola Faz o flash Móvel Depois da aula Mas na aula É giz e quatro negros Tem que ter integrado Ou seja Vamos fazer um flash Móvel Vamos Então vamos levantar Matemática Que está por trás Estratégia Eles vão aprender Alguma coisa Ou seja Integrar a tecnologia E levantar o bumbum Da cadeira Com essa mobilidade Tecnológica E começar a ter Uma mobilidade mental No sentido De andar para frente Porque A fila está andando E Estão ficando para trás É isso Obrigado Bom A gente vai abrir Para perguntas agora Então Quem quiser Só falar Que eu tirarei o microfone Professor Boa tarde Em primeiro lugar Parabéns Excelente explanação Eu trabalho No setor de produção Do SEAD E A gente Tem uma dificuldade Grande Nessa questão Da É Em ajudar o professor A compreender Para que servem As mídias E de que forma Ele deve adequar A linguagem Existe Algum Nós trabalhamos Com a educação A distância E nós produzimos Objetos de aprendizagem Entre outros materiais Para EAD Sala de aula Rituais E a gente E a gente Eu gostaria de saber Se o senhor Conhece E poderia indicar Conteúdos E se existem Existem conteúdos Que falam Sobre O uso Da mídia Como Como usar Essa ferramenta Aonde usar Como usar Para que isso possa Ser passado Para os professores Existe um detalhamento Disso? De que forma? Bom Você só vai aprender Porque Se você está pedindo Para mim Me entrega um negócio Que eu passo Para os meus alunos Eu passo Para os meus professores E esse é o tipo de coisa Que você só vai aprender Fazendo o público Lendo Vendo esse Edito Você não aprende A fazer o público Você pode saber Que existe O que é o povo O que é o ministro O que é o daquilo O que é o daquilo Mas se você quiser saber Como é que usa A tecnologia Você tem que usar A tecnologia Começa errando Começa criticando Põe lá o pessoal Para olhar E fala Tá bom isso Você acha que você está usando De maneira adequada? Nós fizemos Uma agora No semestre passado Lá na PUP Uma experiência De a gente começar A trabalhar Com narrativas digitais Não sei se vocês Sabem De que eu falo O sujeito faz Uma narrativa E pode fazer Uma narrativa Usando Um papel Ele pode usar Tecnologia A gente chama De narrativas digitais Porque na verdade Ele está usando Tecnologia Aí então Ele faz Por exemplo Um blog Faz um powerpoint Faz qualquer coisa Contando Um determinado conteúdo No caso Era o que ele estava aprendendo A disciplina Que a gente estava dando E o que ele tinha que representar Isso como uma narrativa Se você deixar Óbvio O simples Quero fazer isso Ele chega no fim Do semestre Uma coisa extremamente Nobola Agora Se você No processo Coloca e fala Apresenta a tua narrativa Põe todo mundo Para olhar aquilo lá E fala O que você está vendo Faz sentido Esse negócio Você entendeu O que ele quis falar Com isso Não sei o que Não sei o que Quando chega no fim Do semestre Todo mundo Está muito mais Antenado A respeito Do que ele está fazendo E coisa simples Powerpoint O jeito Faz uma narrativa Usando powerpoint Mas se ele Souver usar Se ele Souver Explicar Se ele Souver Explorar Os recursos E aí ele vai Aprendendo Um menino Com um colega Fala Ah Você pode Botar uma foto Aí Ah Tá bom Ele coloca Você colocou uma foto Que não dá para entender Ah Legenda Você fez um negócio Como isso o que Vai indo Vai indo Ele vai entendendo O processo De como você Pela mídia Para aquele recurso Receita de bolo Tá cheio Você entra na internet Você pega um monte Agora Achar que da receita de bolo As pessoas vão aprender Como é que usa aquilo É Receita de bolo Você olha para aquilo E fala Bom Acho que dá um bolo bom Vai fazer Bom dia Bom dia Professor Deputado É Todos os lados Eu acho que são Uma vez Uma publicação Uma frase Que o senhor falou Que me chamou A atenção Foi a questão Da formação Dos profissionais Então Todo mundo Que passou aqui Por uma Instituição superior Fez um curso superior Voltado Para a educação Teve Se tem Relacionados A ensino A aprendizagem E eu percebo Que Esses cursos De formação Eles ainda Não formam Os profissionais Para essa realidade E quando a gente Chega Na sala de aula Essas coisas todas É cobrado Não diretamente Mas indiretamente Poxa Você poderia fazer Você poderia Experimentar E aí você entra Na realidade Falta de tempo Né Planejamento Todas essas dificuldades Que a gente encontra Na sala de aula E eu percebo Às vezes Que se pede Muito Ao professor Mas Aí a gente vai Passar com a questão Política Eu percebo Que as políticas Que eles estão Implementando Ao longo desses anos São muito Poucas Eu vejo Pouco resultado Muito se fala Mas o resultado É muito pouco Então Por exemplo O MEC vai lá Vamos montar Um laboratório de formática Montou Tá Mas E o profissional Vamos formar Não se forma O professor falou Do projeto Um computador pro aluno Enquanto Tá em teste Se a gente for analisar bem Não se vê muito resultado Se vê das experiências Então assim Nesse aspecto Eu fico pensando Quanto tempo mais Vai ser preciso Pra que Se tenha medidas efetivas Que surtam Efeito Porque Eu acho muito legal Vejo com isso Mas eu não percebo Essa mudança Chegando Na educação básica Talvez no ensino superior Você veja um pouco mais Mas na educação básica Eu não percebo E aí assim O senhor Como estudioso Dada O que você Pensa Que o funcionário Ainda falta Pra atingir Esse Esse patamar Que se espera Essa Globalização Da educação Com a Com a tecnologia E tudo mais Bom, olha Primeira coisa Se as universidades Não ajudarem Esse processo De formação Você vai ter Um Bem a sola Como a gente falava O resto da vida Se quiser ganhar dinheiro Vai pra área De educação Você Fazer com especialização Por exemplo Vai ser um banquete O sujeito sai Da universidade Obsoleto E ele vai fazer Com especialização No outro dia Então Se a gente fosse Falar No tempo De comércio Claro que você Monta cursos De especialização E etc Pra tentar Reformar Ou ajudar Essas pessoas Que estão formadas Agora Essa sangria Ela tinha que ser Interrompida Em algum momento Isso significa Você parar De colocar no mercado Pessoas obsoletas Pessoas que não estão Formadas Preparadas Pra entender Então quando você Falou talvez Na universidade Na minha opinião A universidade Vai ser a última Mexer nesse negócio Tá mais fácil Pra você mexer Na escola Quando esse professor Tá lá Atacado por 30 50 crianças Que estão Né Navegando Numa velocidade Enorme Nessas questões Tecnológicas E se ele não Fizer alguma coisa Essa escola Vai ficar vazia Né Porque nós estamos Correndo risco Eu tô vendo Meu aluno Lá na sala de aula No curso Que eu faço De backup Ele não aguenta mais Entendeu Ele fala Professor Vamos Anda Tem coisa mais interessante Que eu tô vendo No meu laptop E assim por dentro Porque eles estão Chegando já Eles estão percebendo Que Essa coisa aí É ruim Por esse lado Então Se a universidade Os cursos De licenciatura Os cursos aí De pedagogia De certo Não incorporarem Essas coisas Que nós estamos falando E no processo De formação Dessas pessoas O sujeito Vai sair obsoleto Ele vai sair Sem conhecer Essas coisas Desesperado Porque ele entra Numa sala de aula Ele vê lá Os alunos Usando coisas Que ele não conhece Que ele não viu Que ele não sabe Né Se desespera Inclusive Porque a molecada Tá usando A molecada Não tá esperando Nós que estamos aí Não pode celular Não sei aonde Não pode entrar Com isso aqui Se liga Não sei o que Entendeu Ele não tá fazendo isso Ele vive com aquilo Porque ele é parte Da vida dele E nós estamos vendo Que a universidade Por exemplo Não tá fazendo nada Agora uma coisa Muito interessante Você fala Bom, isso é o Brasil Não, não é o Brasil Isso é o mundo inteiro Se você perguntar pra mim Fala um país Fala em um lugar Que eu vou Que eu vou visitar E vou conhecer Um processo educacional Que tá sendo feito Nos modos Que você tá falando Não tem Eu te falo Uma escola No Canadá Uma escola No Portugal Uma escola Não sei aonde Mas Com um sistema A gente não tem A própria Finlândia Por exemplo O pessoal fala Ah, isso Aquilo Primeiro Pisa Não sei o que lá Tecnologia É dada a pedra Ainda é lápis e papel É preparar o sujeito Pra fazer o pisa Entendeu? Então não é Não é um problema brasileiro É um problema Dessa educação Dessa coisa Que tá Muito Fossilizada Que ela tá Muito Engessada E tá sendo Difícil de mudar Tá sendo Difícil de mudar Agora A mudança Pra valer Ela tem que ser Feita na universidade Então, por exemplo Esse negócio Que nós estamos Fazendo aqui No Instituto Federal Que tá preparando Pessoas Que estão Essas ideias Têm que ser Incorporadas Porque senão Não vale nada Nós estamos Fazendo Para com isso Para de fazer seminário Porque se você Não incorporar Se essa coisa Não for investida Não for implementada Não for De certa maneira Incorporada No processo De ensino educacional Que nós estamos fazendo Isso não vale nada É muito bonito Fazer evento Mas desculpa Falando Falando Pro vento Então Começa aqui Aqui que a gente Vai estancar Essa Hemorragia Que tem aí Que não para De botar gente No mercado Que tá obsoleta Que não conhece Que faz ainda Educação Por lápis A papel Então Quando eu dou Exemplos Assim De MIT Harvard Que estão fazendo Essas coisas Eles estão Com um problema Sério Porque os alunos Não querem mais Essa mudança Que eu falei Em mundo da física Acontecia Eu visitei Esse projeto Ano passado Acontecia Porque reprovavam 50% Dos alunos Do MIT Aí então O pai Chegava e falava Assim Essa aqui não é Uma das melhores Universidades do mundo É Eu não pago Não sei quantos mil dólares Por ano Pra botar meu aluno Aqui dentro É E você fala pra mim Que você reprova 50% Tem alguma coisa Errada Do que você está Fazendo Aí então Começa a pensar Porque senão Ninguém mais vai pra lá E fecha Uma vergonha Nacional Mundial Tiveram que repensar E o repensar Foi esse Você estuda Na sua casa Teoria Você pega Onde você quiser Tá aí A gente te ajuda Tem material Você dá Pra se pegar Do jeito que você quer Você estuda Do jeito que você quer Mas você vem aqui Isso vai resolver Problemas O que eles fizeram Repetência É menos de 5% Hoje Evasão É praticamente Zero E os alunos Se sentem assim Que eles são Respeitados Que respeitam O conhecimento Que eles têm Que é coisa inteligente Que eles estão fazendo Assim por diante Só que nessa conversa Que eu estava tendo Com esse professor Que estava explicando As coisas pra mim Ele disse o seguinte Se eu não fosse esperto De ter feito Uma avaliação Desse processo E mostrar Pro meu presidente Meu reitor Que na verdade Eu eliminei Repetência Eliminei isso Resolvi o problema Lá do pai dele Que o pai pagava E o aluno repetia Se eu não fosse Inteligente De ter feito Essa avaliação Eu estava brigando Com um prêmio Nobel de física Que foi pro presidente Falar Que essa aula De resolver o problema Ela não estava Ensinando A beleza da física Para os alunos De MIT E sabe qual que é A beleza da física? É você começar Com um ponto Blá, 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 blá E chega lá embaixo E igual a MC2 Essa é a beleza da física E o primo Nobel Está defendendo isso Olha ali Normal Bom Então eu estava falando Do lobo Então o lobo Foi importante Naquele contexto Onde O Papert Naquela época Apresentou Uma proposta Que era exatamente Colocar de ponta cabeça Tudo aquilo que o pessoal Estava fazendo Com tutoriais Os computer Instructions Que a gente falava Fazer instrução Via computador Quando surgiu A possibilidade Do sujeito Clicar O Windows E essas coisas Que a gente vê Rapidinho Você clica E aparece Fica muito complicado Para o aluno Resolver problemas Fazer um Uma programação Para fazer um quadradinho Sendo que você vai lá No pente Ele faz um quadradinho Rapidinho Mas essa questão Hoje O fato de você ter Laptops Você ter esses recursos Está voltando E o Scratch É uma linguagem Extremamente importante Agora que a gente Projeta o UPA Com o laptop Com as crianças O Scratch Está nessas máquinas A gente explora Muito o Scratch Usando, por exemplo Robótica O aluno Fazendo objetos Que falam Exploriam E etc Então a gente usa Bastante o Scratch Só que Por exemplo Na universidade A gente começou Lá no curso Que eu faço Usar o Scratch E hoje Você tem linguagens Mais interessantes Do ponto de vista De você poder Dar continuidade Aquilo que você faz Por exemplo Não sei se você conhece Uma linguagem chamada Processing Você ouviu falar? Coloca no Google Processing Com dois S Como se fosse Processo Processing É uma linguagem Que nasceu também No MIT O pessoal trabalhou Com o logo E eles fizeram Uma coisa em Java Então Se você quiser continuar Fizer um programa Em Java E Fizer uma subrotina Por exemplo Em Processing Você consegue Usar essas coisas Que você faz E Processing Para dar continuidade E fazer coisas Mais Mais sofisticadas Mas A concepção De como você programa O que você faz É exatamente igual E você tem recursos Extremamente poderosos No Processing Por exemplo Eu faço um programinha Numa câmera Três linhas Onde eu capto A minha imagem Eu modifico A minha imagem De modo que se eu piscar Por exemplo Sai lágrima do meu olho Eu consigo fazer isso Em três linhas De programação O Processing O Processing Como eu estou falando O Processing É uma coisa Para a Universidade Você não vai usar Por exemplo Aqui No curso de Física Essa coisa Do Spread Porque Se o aluno Quiser continuar Se o aluno Quiser fazer uma coisa Um pouco mais sofisticada Ele não vai conseguir Ele é uma linguagem Importante Para você passar conceitos Para você entender A questão da programação O que significa Programar um computador Como é que aquelas coisas Funcionam E etc Agora Para o aluno Do ensino superior Se ele quiser continuar Se ele quiser fazer Uma coisa um pouco Mais sofisticada O Spread Não dá conta E aí então Ele começa a brigar Com a máquina Não há tempo E aí então Por isso que eu falo Que a gente falou De usar o Spread No ensino superior E a gente usa hoje O Processing Que tem a mesma filosofia A ideia de programação A ideia de subrotudo A ideia de Você definir os comandos E assim por diante Só que você tem Uma linguagem mais sofisticada Aperta O livro está lá Você pode baixar Precisa comprar o livro Precisa comprar o manual Tem uma comunidade enorme No mundo A respeito disso aí E você tem uma linguagem Assim Sofisticada Mais alguma pergunta? Então, professor, parabéns para o palestra Eu não sei se o senhor está acompanhando Algumas discussões Que estão tendo Em torno da profissão De design instrucional Porque Faço uma pesquisa Nessa área E quando a gente fala De formação de professores Eu confesso que eu fico assim Realmente Há muita coisa Nova Principalmente quando a gente Olha para o ensino superior Onde já falta Formação pedagógica Porque o que a gente vê Muita gente que tem Muito conhecimento Mas que a parte pedagógica Deixa a desejar E que quando a gente vai trabalhar Na educação de distância Essas coisas Aparecem mais Estava aqui comentando Com o professor Adhemar E quando a gente dá aula Do presencial O problema são os alunos Alunos não querem nada Não aprendem Quando a gente vai para a distância O problema são os professores Que eles não conseguem Preparar as mídias Estar traduzindo o presencial Na distância Então assim Eu particularmente Eu entendo A docência online independente Que retira esse profissional Desse contexto Da inserção da tecnologia Na educação Mas eu queria essa pessoa Opinião sobre Essa profissão de design institucional Ou desenhista educacional Porque até no nome Estou fazendo uma briga Com o Brasil hoje Bom Eu na Unicamp Coordeno um grupo Que se chama Grupo Gestor De Tecnologias Educacionais GGTE Estou pedindo para ele abrir Eu mostro a página para você E nesse grupo A finalidade desse grupo É dar suporte para a universidade Para o desenvolvimento De Eu não chamo De educação à distância Porque a gente Deu uma briga enorme Passou a ser pauta De greve Dos alunos E professores Achando que a gente Estava lutando A universidade Que a universidade Ia ser universidade virtual Não ia ter mais aula presencial Fizeram uma greve enorme E então Então a administração Resolveu chamar De tecnologias educacionais Se o aluno está na casa dele O professor está lá no céu E eles estão conversando E fazendo Entre aspas Educação à distância Para nós não interessa Eles estão fazendo O uso de tecnologias educacionais E nesse grupo A gente tem pessoas Que são formadas Desenhistas Pessoas que desenvolvem Material Etc Os designers Como você está falando Só que A gente criou Uma ferramenta Para o professor Da universidade Sentar diante De uma ferramenta Tipo Word Só que ele tem aí Uma série de recursos Que ele consegue Colocar links Fotos Etc De modo que Chega Para esse grupo Que faz Materiais Ou ajuda Esse processo De implantação De tecnologias Educacionais No campo Um produto Quase que Semi-acabado Do ponto de vista De material De apoio Inclusive Totalmente Navegado E esse grupo Gestor Finalidade dele É ajudar Esse professor Por exemplo Suponho que ele Quer uma animação Que ele não encontre Essa animação Na internet Então ele descreve Eu queria um negócio Assim A torre Eiffel Caindo Tem torre Não tem Então nós vamos desenhar Para você A torre Eiffel Caindo Então esse pessoal Faz isso Aí eu quero um vídeo Que eu Tem isso aqui Por exemplo Um professor Do laboratório De física Queria um vídeo Que reproduzisse A situação Do laboratório De modo que os alunos Pudessem com isso Entrar Conhecer Medir Entender Medidas No No vídeo De modo que eles Pudessem usar o vídeo Como se fosse um recurso Como se fosse O aluno No laboratório Então o pessoal O pessoal do GGTE Faz esse tipo de coisa Para que esse material Tenha esses recursos Que a gente espera O que eu estou falando Esse aqui é o site Do GGTE E Essa aqui chama Ferramenta de Autoria Isso aí é um software Que está disponível Você pode baixar Tem lá um manual E ele na verdade É uma espécie de Word Você senta aí Quando você baixa Você recebe essas coisas Não dá para a gente Entrar nisso aí Mas Você então Com esse recurso Eu Professor da universidade Que nunca imaginei Fazer um material de apoio Começo a usar essa ferramenta De modo que eu Agora Como professor da universidade Entro no processo De aprender A usar os recursos De modo que eu desenvolvo Os letramentos Para eu ser capaz De gerar Material de apoio Da era digital Entendeu o que estou falando? É diferente Do que a gente vê Em outros lugares Onde o sujeito faz Um arquivo com palavras Um arquivo com imagem Um arquivo disso Um arquivo daqui Dá para esse povo aí Que se chamou de Designer Eles fazem uma mágica Que não entende nada Do conteúdo Porque quem entende Do conteúdo É o sujeito que fez Ele que sabe Onde tem que estar o link Ele que sabe Que foto Ele que sabe isso Ele que sabe aquilo E na verdade Aparece uma coisa mágica Na frente dele Que não tem nada a ver Com aquilo que ele quer fazer Aí entra toda aquela conversa De sujeito Nesse jeito não Claro que no primeiro momento O sujeito aparece lá O professor aparece com um PDF Aí a gente senta Do lado dele E fala Você não pode colocar uma foto aí Uma imagem? Ah, mas pode Pode, pode Ó, tem um recurso aqui Que você consegue fazer isso Ah, eu posso colocar um vídeo? Pode Mas e o vídeo? Ah, vai lá Que a gente te ajuda A fazer o vídeo Ah, mas se eu estiver lá A gente tem uma animação A gente pode fazer lá Os desenhinhos E aí então A gente está conseguindo Com isso Que os professores Da universidade Os travados Lá da Né? Que escrevia PDF E sabia escrever Artigos e papers Uma lápis e papel Começa a desenvolver Material da era digital Então a gente não tem Essa figura que você falou Tem um centro de apoio É o professor É, mas só que a gente Não é o design instrucional O design instrucional Tem que ser O professor O docente Ele que tem que ser O design instrucional Da era digital E nós estamos ajudando Ele se desenvolver Eu estou te falando Primeiro que apareceu lá Apareceu com o PDF E aí você fala Mas professor Não tem uma imagem? Não tem um Ah, tem sim Claro, eu não sabia Que podia, pode Aí eu via, pode E isso, e aquilo Também tem mais isso Tem mais aquilo E aí vai indo Tem materiais fantásticos Que eles estão fazendo Com esse software A gente mesmo Está se surpreendendo Agora É um processo educacional Que está sendo montado Por trás Dessa ideia De implantar Tecnologias educacionais É uma filosofia Vamos dizer assim E não simplesmente Fazer professor E ele não aprende nada De como é que ele é feito Os objetos Têm uma área Que ele Essa coisa está sendo implantada agora Tem uma área Onde todos os objetos Que a gente faz A gente disponibiliza Um e-tecnologias Isso aí Isso aí é um É uma representação De todos Mexe, não abre Não Pega, por exemplo Faculdade de Educação Ali, FE Aqui, olha Vai lá no FE Arrasta Arrasta isso Então a gente vai ver Tudo que tem Nessa unidade Aqui Tudo que tem Matéria de Tecnologia Então o que é isso aí Isso aí é um É uma representação De todos os recursos Tecnológicos Que tem na Unicamp A disposição do ensino Em todas as unidades Então você precisa saber Por exemplo Na faculdade de Educação Tem, por exemplo Uma videoconferência Então eu entro aqui Vou lá na faculdade de Educação Aqui, olha FE Aqui, olha Aqui, olha Aí Arrasta isso E aí então Aqui tem, tá vendo Lá tem uma Tem uma videoconferência Tem equipamentos Tem computadores Eles usam Isso em aberto Usam mudo E assim por dentro Então É um panorama Das tecnologias Que tem Na universidade Pra gente Tomar Decisões Saber o que a gente faz E assim por dentro Volta Vamos ver se a gente É Isso aí é o Aquilo ali que apareceu Quando você clicar Em videoconferência Ou em equipamentos Não é certo Você vai saber O que que eles têm Você vai saber Isso aqui é uma imagem Que eles prepararam Que estão lá no site deles Então eu sei Que recurso que eles têm Que material Como é que eu uso Se eu quiser usar Como professor Do Instituto de Física Eu posso ir lá Ou não posso ir lá Se está disponível Ou não Então são todos os recursos Que eles têm Que a gente pode Colocar à disposição Da universidade Agora volta Não sei se Volta Volta lá na página Do GGT Bom O CW É O CW São disciplinas Que a gente está Coletando Dos professores Vai lá em cima Que as pessoas Que as pessoas possam conhecer O que está acontecendo Volta lá na página O que está acontecendo Não estou vendo aqui A ferramenta de autoria Está fechada ainda Porque nós estamos Em um processo De implantar isso Então está com Está com Está com A senha ainda Mas É esse tipo de coisa Que a gente está fazendo No sentido de ajudar Ajudar a universidade A implantar Tecnologias educacionais Para a gente sair Do lápis e papel E passar Para a era digital Mais alguma pergunta? Professor, não me sei nada Ah, é? Então está bom Gente, estamos com a break Agora preparada para vocês Nós temos as apresentações De TCC Às três e meia Então a gente não pode Atrasar em função Das bancas Senão depois vocês vão Serem aqui Sete horas da noite Tá? É especial Eu quero agradecer A presença A palestra Para o professor Sempre A gente consegue Aprender muito Com a sua explanação E é uma troca de experiência Para a gente ser muito rico Tanto essa oportunidade De nós estarmos aqui Juntos, né? Falando das nossas experiências Como ouvir experiências de fora Tão ricas Para a gente Gente Fiquem à vontade Tá? Obrigada